Oiê, tudo bem? Gente, hoje eu venho trazer um update do como eu estou cuidando dos meus cachinhos nessa transição e eu descobri mais um creminho novo, uma misturinha que, olha, já deixa o seu like porque vale a pena você saber qual é esse produto. Vem comigo! Oi você, tudo bem? Ai, como é bom ver essa carinha linda aí do outro lado. Um beijo! Gente, hoje eu vou contar pra vocês um outro produtinho que eu acabei descobrindo sem querer, mas assim, olha, conquistou os meus cachinhos. Como vocês podem ver, dá uma olhada nisso, olha como ele tá todo cachadinho e detalhe, macio, né? Ele tá muito, muito macio, olha, ele tá muito bonitinho. Eu ainda não tenho a coragem de cortar porque eu acho que se eu cortar, tirar toda a progressiva, ele vai ficar muito curtinho, ainda não estou psicologicamente preparada. Então eu tô usando e procurando esses produtos que vão dar essa força, essa cacheada pra ele nesse período da transição, tá? Depois que passar a transição, que ele já vai, né, eu já vou ter como cortar essa parte da progressiva, eu sei que ele vai ficar bem mais enroladinho, bem mais natural. Mas enquanto isso, vamos mantendo assim porque o psicológico tá preparado só pra cabelo comprido, tá bom? Então vamos lá. Eu encontrei aqui esse shampoo, esse shampoo não, também tem shampoo, tem creme, tem máscara, mas enfim, esse aqui é o Living da Seda, que talvez você já até conheça. Essa daqui é uma edição especial que foi feita em conjunto com o cabeleireiro Mauro, ele é Mauro Freire, é um expert em cabelo cacheados em São Paulo, acho que você já deve conhecê-lo. Mas enfim, esse daqui ele tem, que era força, então ele tem queratina com óleo de argã. Então essa linha aqui com queratina e óleo de argã, eu achei que o cabelo assim, ó, chupou de um jeito, porque essas pontinhas aqui atrás do meu cabelo, eram as pontinhas que estavam mais rebeldes, tá? Eram as pontinhas que estavam bem, bem rebeldes. Mas eu achei que usando esse daqui, lógico, mas as outras ele conseguiu deixar bem definidinho. Então eu misturei esse daqui, que foi o primeiro achado, essa linha daqui era força aqui, eu gostei bastante. Eu acho que quando eu tiver totalmente 100% só com cabelo natural, eu acho que só ele vai dar um bom efeito, porque eu usei ele ontem, o dia inteiro, só ele, não usei nenhum outro produto. E a parte do cabelo natural ficou muito bonita, lógico, a progressiva não fica tão bonito, porque, né, a progressiva precisa de algo mais forte, mas eu achei que no cabelo natural ficou lindo. Agora o, ai, sem falar o cheiro, né, gente, o cheirinho de óleo de argã é muito bom. Agora esse outro produto aqui, eu não conhecia, é uma marca que ela é cruelty free, ela não testa em animais. E eu achei tão legal, eu falei, poxa, porque é difícil, né, eu gostaria muito que tivesse muito mais opções de produtos que fossem cruelty free, pra que eu pudesse migrar. Mas como a minha pele, eu tenho muita alergia, e aí o tom da minha pele eu não acho, eu preciso usar esses produtos. É triste, mas, né, eu não gosto, não é bom nem pensar nisso. Mas, enfim, esse daqui, ele chama Chia, 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 eu acho que é assim que se fala, Chia Moisture. Se não for assim que me fala, me perdoe e escreva aqui nos comentários como se fala, aqui, ó, Chia Moisture. Esse aqui em especial, ele é tipo aquela gelatina que eu tava procurando, olha como ele é denso, ó. Ele tá aqui, ó, aqui que dá pra ver, ó. Você tem que bater mesmo pra ele sair. Ele é bem denso, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Ele nem escorre. Ele é bem denso. Tá vendo? Faz essa liga aqui. Ele não é gel, tá? Ele não é gel. Ele, na verdade, esse aqui em especial, da Chia Butter, ele é para cabelos que estão em transição. Ele é apropriado pra isso. Esse aqui é um, ele é com manteiga de karité, tá? É Chia Butter. Então, ele é manteiga de karité pura e óleo de argã. Então, ele é o Extra Moisture The Tongue Lair. Ok, então, o que isso quer dizer? Ele é um creme, na verdade, extra emoliente, que vai ajudar a tirar todos os nozinhos que vão acabando ficando nessa parte que tem a progressiva. Porque a progressiva, ela vai afinando o cabelo. Vai afinando, afinando o cabelo, afinando. Quem faz progressiva há muitos anos sabe disso. Vai afinando, afinando, afinando. E ele vai ficando com as pontinhas ralinhas. Então, você tem que acabar cortando, cortando, cortando. E com a transição, você percebe muito isso. Como essa parte aqui tem uma textura e essa outra das pontas tem outras texturas. Por isso que há um momento que realmente precisa cortar, né? Eu só vou esperar mais um pouquinho, tá bom, gente? Então, só que o que eu achei legal é porque ele é apropriado pra quem tá nessa fase de transição. Então, eu dei uma olhadinha no site, eu dei uma pesquisada e ele não tem parabeno, ele não tem sulfato. A composição dele, por ele ser cruelty free, eles usam muitos produtos naturais. Então, basicamente, toda a linha dessa marca, Shein Monsteray, é totalmente natural. Eles têm shampoo em barra, coisa que eu não conhecia. Tem condicionadores de alga. Eles têm toda uma linha de tratamento, eles estão vindo com todo esse tipo de conceito. Esse conceito de algo mais natural, algo mais puro, algo totalmente 100% natural, que vai fazer bem pro seu cabelo. Então, esse daqui que eu escolhi, ele é para trazer saúde, força e crescimento pro cabelo. Ele vai conseguir remover os nós, porque ele é bem cremoso. Ele dá a impressão que tem bastante silicone, mas na verdade não é. É o óleo de argã e a manteiga de karité. E ele também tem um pouco de coco e de óleo de coco. Na composição dele, a composição dele é bem pequena. Ela é bem pequena. E na composição dele, ele não tem silicone, tá? Ele não tem silicone, então é daquela linha que realmente você, se você é como eu, usa a linha Low Paul, pode usar normalmente. Ele não tem silicone, ele tem água, ele tem glicerina, pura manteiga de karité. Por ele ser totalmente natural, toda essa linha, ele não tem cor, tá? Mesmo o shampoo, ele é assim, sem cor, todo o creme, a máscara. Então, é uma linha que eu gostei justamente porque essa parte aqui, ó, que dá progressiva, ele conseguiu deixar bem marcada, ele conseguiu fazer o efeito e hidratada. E realmente tirou os nozinhos, tá? Tirou mesmo. Ele é próprio pra você deixar no cabelo, tá? Você pode passar e deixar. Tem o condicionador, tem a máscara, tem o shampoo, mas eu quis começar experimentando esse, o leave-in, que era pra deixar e fazer os cachos. Eu também usei ele sozinho. Ele sozinho, ele pesa um pouco quando você passa na raiz, eu acho que é porque ele justamente é mais pra ser usado... Aqui fala que pode ser usado da raiz até as pontas, tá? Mas como a minha raiz já cresceu bem, eu achei que na raiz sozinho ele pesou bastante. Eu gostei mais dele nas pontas, pra deixar ele bem solto, né? Eu achei que se passar na raiz, a raiz ia ficar um pouco murcha assim, né? Mas ele nas pontas, eu gostei mais do efeito dele. E desembaraça mesmo o cabelo, incrível. Dá pra tirar aqueles nozinhos. Aí, outra mistura que eu fiz foi com o óleo de rícino, né? Como o óleo de rícino, você sabe, ele é bem denso, né? Ele é bem... Esse aqui foi na The Town que eu comprei, tá? Mas lá nessa loja eles têm outros tipos de óleo. Eles têm óleo de abacate, depois eu quero experimentar. Eles têm bastante óleos pro cabelo, mas aí mais pra frente eu experimento esses, tá? Por enquanto eu tô... Eu ainda tenho outra embalagem do óleo de rícino, então eu quero usar. E o óleo de rícino eu tô misturando. Eu tô... Hoje, né? É... Hoje eu já fiz essa mistura. Eu misturei os três. Eu coloquei um pouco do seda, um pouco do chia butter e um pouco do óleo de rícino. Misturei os três e passei em todo o cabelo, mas principalmente nas pontas. Essas pontinhas com a progressiva, eu procurei passar bastante e sequei com o difusor e ele ficou desse jeito que vocês estão vendo. Tá super bonito, ó. Tá leve, ele não tá grudento, não tá grudado aqui na cabeça, ele tá leve, tá solto. Porém, ele tá todinho cacheado, tá todinho com estrutura cacheada e... Ai, gente, como é cheiroso, né? Eu não sei qual que cheira mais gostoso, se é o seda ou se é ele. Um cheirinho muito bom, um cheirinho muito suave, tá? Não é um cheiro que vai incomodar, não. Não vai parecer que você passa um perfume, não, mas... Ai, gente, eu amei. Gostei bastante dele. Então, eu tô usando esses três aqui, por enquanto, pra dar essa definição. E como o óleo de rícino também ajuda o crescimento, isso vai ser bom. Porque aí eu vou fazendo essas massagens no couro cabeludo, ele vai crescendo mais um pouco. E assim, né, quem sabe, mais pra frente já adianta aí o processo de poder fazer o corte pra tirar essa parte da progressiva e, definitivamente, tá só com ele natural, né? Provavelmente, depois que eu tiver com ele natural, essa parte que é aqui um pouquinho mais clara, eu acho que é a que tá com a progressiva. Realmente, eu vou fazer um pouquinho mais de luzes nas pontas de novo. Eu acho que sim. Eu gostei desse efeito, dessa cor aqui que eu fiz. Mas, enfim, isso é mais pra frente. Por enquanto, né, vamos na luta aqui da transição. Que, sinceramente, tá sendo muito bom. Eu tô gostando demais. Como aqui é frio, né, eu falei pra vocês, eu preciso secar com difusor. Não dá pra deixar secando natural. Eu fui deixar outro dia secando natural e eu acordei de manhã que, nosso Deus do céu, já gripada, já com nariz assim, com dor de cabeça, porque o cabelo fica molhado, ele não seca. Então, eu acabo secando com o difusor, mas nada demais. Eu sempre lembro de passar o térmico no cabelo. Tem os antitérmicos que eles já são líquidos, então você já passa enquanto o cabelo tá molhado. Tem uns também em creme. Esse em creme eu nunca comprei pra experimentar, então eu não posso falar deles. Eu só comprei os que são líquidos, então depois que eu lavei o cabelo, é a hora que eu saio do banho, eu já passo ele enquanto o cabelo tá bem molhado e ele vai secar junto com o cabelo. Depois eu passo os produtos e não interfere em nada. Ele apenas protege os fios do calor do secador. Sempre lembra, tá, independente se você tá deixando o seu cabelo liso ou enrolado, se você vai usar o secador, lembra de usar o protetor de aquecimento pra evitar qualquer dano, né, já que a gente tá deixando ele natural ou mesmo que ele esteja liso. Lembra de cuidar, porque ele sendo cuidado, você sempre vai ter um cabelo bonito, com bastante brilho e vida, que é o mais importante, né, ele vai tá com vida. Você vai ver que ele tem movimento, que ele tem vida e vai tá sempre bonito. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que você lembrasse de se inscrever no canal, porque tem muita gente que não tá inscrita no canal. Então, ó, se você não tem sua conta no YouTube, faz aí, acessa aqui com seu e-mail YouTube e se inscreve aqui no canal pra você sempre tá ligado nas novidades que tem aqui, que vão sempre aparecer, tá legal? Gente, um beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho